E aí, Sporting, veja se Académica, vamos aqui a ver se o Sporting consegue manter o primeiro lugar e aqui vamos nós! Fogo, que passe de caca meu, que Sporting faz, jogadores, fogo, falhos mais passos é lá o que é! E aí, Manel! A habilidade no ar, Martin, eu acho que a oposição tem que sermos de hoje, eles não querem ver muitas cruzadas vindo. Tackle aqui! É um bom desafio entre os dois. Carvalho! E aí, obrigado meu, que é só por falha-passo, fogo! Foi um bom desafio, foi um bom desafio, foi um bom desafio, foi um bom desafio. Quando eu vi, a primeira vez que me perguntava, eu pensava que estava no, mas olhando para o replay, foi uma boa decisão do que foi! E vai! João Pereira! Ei, carai! Vamos para o contra-ataque. Ei, Manel, o gajo cortou a bola a Kappa Games. Capagame Santo a recuperar a bola. Pressiona. Fogo. A árbitro está a roubar, é tudo a roubar. Ei meu, fogo, só falta matar o jogador. Aparece-os. Chateau. Para o desafio, ele fez o bloco. Ei, grande a corte, Manel. Ei, fogo. Mata o jogador, fogo. Se fosse eu, não era a falta. Anda lá. Ei, pronto, tinha que ser aquele gajo, meu. Isso é um tiro gratuito. E eles têm a chance de realmente fazer a maior parte dessa decisão. Isso é um bom gol, não é? Eles estão no ataque agora. Ei, obrigado. Aqui é uma oportunidade. Ei, que falha um subiu. Ele falha, ele não faz nada de jeito. Fogo. Vai ser despedido este gajo. Estou a brincar. Eu aqui a fazer as neiras como ao costume. Não, não, não. Pais. Ei, Manel. Não brincos na grande área, que é perigoso. É, e não corras à bola. Quer dizer, eu faço um excelente passo e o man não corre à bola. Espetáculo. Eu há dois minutos para jogar. Não tem tempo de 추가. Agora, estou a passar. Eu tenho de novo tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tenho de novo tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Está ligado. Tem tempo. Tem tempo. Não está nos seus dias, o suporting. Caralho de fogo! 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 Corte! Depois de uma recarga estupenda, este jogador marcou um golaço. A Académica está a ceder à pressão do Sporting. Vamos lá! E eu perdi a bola também. Não sei como, não pergunto. Marinha. O que foi? Ele perde uma bola ali. Ei, carai, que fogo! Ele perde uma bola ali. Ei, carai! Está boa! Ei, carai! Perdi a bola, bem perdida. E acabou! 2-0, meus amigos. O Sporting ganhou a Académica. E esperem mais gameplay de futebol aqui no canal. E aqui é tudo e capa games off, my friends. . 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 E o gol. Exitente play to lose his marker. Shots on here. Very good stop here. Goal. Off the post and in.